Fala pessoal! Estou muito feliz! Chegou meu tão esperado Trio 5! Quero aqui agradecer a Hatrishaping, primeiramente, por trazer esse equipamento tão bacana pro Brasil, né? E um agradecimento especial à Creme. A gente precisa reconhecer no momento certo. Vocês foram incríveis! Trouxeram o equipamento de uma forma oprimente, com segurança, né? Ou pós-venda, diria vocês, dá cada dia melhor! Um helpdesk rápido e com muita eficiência, feito por colegas dentistas que nos auxiliam e sabem das nossas dores, do nosso dia a dia. Então, fica aqui o meu reconhecimento e agradecimento por vocês, viu? E pra quem curte e gosta do trabalho que a gente faz, já já eu vou postar aqui os trabalhos feitos por essa máquina, né? Tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês! . 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